Salve, salve, galera! É RibasTV gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seja bem-vindo a mais um conteúdo. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Feriadão, tá frio, ao mesmo tempo, um sol maravilhoso. Vi aqui no Outlet Premium, no interior de São Paulo, aqui na cidade de Tupeva. E o motivo do vídeo é o seguinte. Gente, sábado vai ter a final da Champions League. O que é a Champions League? São todos os campeões da Europa, eles fazem chave de grupo, eles vão no mata-mata. Enfim, sobrou dois times que vão fazer a final. Quais são os dois times, rapaziada? É o Borussia Dortmund, da Alemanha, e o Real Madrid, da Espanha. Eles vão fazer a final em Wembley, lá em Londres. Editor, foi uma foto eu e um Wembley, já fui um Wembley. A foto tá aqui. Bom, enfim. Só que esse vídeo é diferente. Eu vim aqui porque, vocês podem detalhar também, eu vim com uma calça da Puma e uma camiseta da Adidas. Por quê? Borussia Dortmund joga de Puma. E nós vamos na loja da Puma pra encontrar a camiseta do Borussia Dortmund. E vim também com a camiseta da Adidas, porque o Real Madrid joga de Adidas e nós vamos ver a camiseta original do Real Madrid. Tá tudo virulento. Rapaziada, então, nós vamos em duas lojas, primeiro desafio, já vamos lá, já vamos na Adidas, ver as camisetas do Real Madrid, vou passar os preços, quem sabe a gente compre, mas deve estar uns 350 reais, a não ser que esse vídeo come muito, dê muita adicência, dê muita inscrição e like. Quem, eu tive que ganhar, a gente vai comprar e vai sortear. Ah, vou sim, vou nada, a não ser que a gente chegue em 10 mil inscritos, sim. Eu tô com 6 mil. Enfim, e depois, nós vamos na loja da Puma. A meta é 10 mil, aí a gente doa. Nós vamos na loja da Puma, procurar a camisa do Borussia Dortmund. Vambora, esse desafio, eu quero ver. E aí, estão ansiosos? Comenta aí. Vambora, ó. Vambora até os 10 mil. Vambora. Bom, rapaziada, ó, a Adidas tá aqui, nós vamos entrar dentro dela, já vamos direto na parte de esporte e já vamos encontrar a camiseta do Real Madrid, que nós vamos mostrar pra vocês quais são os estilos de jogos, tem a branca, tem a preta, não sei, se é que vai ter. Vambora, vambora. A loja é novinha, é um pavilhão novo, e vambora entrar com a Adidas. Bom, rapaziada, então aqui é mais a parte, ó, já ali, ó, a camisa lá, ó, tem camisa do Flamengo, é, ah, da Juventus, mas não, nós viemos procurar a camisa do Real Madrid. Ó, aquela ali da Juventus é uma bonita. É, ó, é essa, ó lá. Ó, antes de chegar, ó, tem essa da Juventus, 350 reais. Essa aqui também, ó, bonitassa. Oi, o tecido dela, que lindo. 350. E, ó, mano, ó, essa daqui é a Braba. Aí, ó. Você já viu esse time? Não sei quanto é que tá o preço, a gente já olha, é da Jamaica. Aí, ó, a de treino, a de treino, que eles vão aquecer 330 reais, enfim. Acho que é da Bélgica. Bom, vamos ver essa daqui, pelo que eu tô vendo, só encontramos uma só. Só tem uma, e vamos, vamos experimentar. Peraí, então. Bom, rapaziada, a primeira missão tá quase que cumprida. Achamos a camisa do Real Madrid, vestiu bem, pra 350 reais, mano. É grana. Então, o objetivo, eu não falei que eu iria comprar. Eu falei que nós íamos encontrar as camisas dos grandes finalistas. Gostei, compraria. Provavelmente, eles não vão jogar com essa. Vocês vão jogar com a branca. E, muito provavelmente, a de aquecimento, eles devem entrar com essa camisa aqui. Prestem atenção. Vambora, agora, procurar a camisa do Borussia Dortmund na Puma. Vambora. Pessoal, aí, ó. A gente vai andando aqui na loja da Adidas. Ó, você pode olhar aqui, é o Outlet. Uma loja bem grande, recém-inaugurada no... No pavilhão novo. E, ó. Achamos mais uma. Mas, cara. Essa lojinha tá cara. Essa tá 400 reais, cara. Também não gostei, não. São mais a outra. Acho que é só essa. Do Real, a gente só encontrou isso, né? Bora. Vamos procurar mais coisas aí. Bom, rapaziada. Vamos lá na Adidas. Não encontramos muita coisa. Eu acho que eles poderiam ter explorado mais essa final, né? Não sei. Encontramos só uma camiseta azul de jogo. Uma de treino, né? Que eles entram pra aquecer. E uma preta que a gente mostrou pra vocês. Não encontramos muita coisa, não. Então, agora, vamos chegar aqui na Puma. Que eu acho que vai ser difícil até ter a camisa do Borussia Dortmund. Mas, enfim, vamos tentar. E, quem sabe, finalizar com sucesso esse vídeo. Estamos chegando aqui na Puma. Bom, rapaziada. Então, estamos aqui na frente da Puma. E o grande desafio vai ser achar a camisa do Borussia Dortmund. Vocês já acompanharam lá na Adidas. Conseguimos achar a camisa do Real Madrid. E agora, que eu acho que vai ser um grande desafio. Vamos entrar na Puma e ver se a gente tem a camisa do Borussia Dortmund. Bom, rapaziada. Infelizmente, chegamos dentro da loja da Puma. Não encontramos absolutamente nada do Borussia. Pra dizer que não, encontramos alguns artigos do Neymar, que é Puma. Encontramos alguns artigos do Palmeiras. Muita coisa da BMW, da Mercedes, da Ferrari. Mas, do Borussia, não encontramos nada. Por isso que eu separei essa bola aqui, amarela. Pra simbolizar algo que seja do Borussia Dortmund. Eu sou um cara que frequenta bastante o Outlet Premium. Estou praticamente toda semana aqui. E eu sempre lembro. Por isso que eu lembrei desse vídeo, de fazer esse vídeo. Eu sempre encontrava coisas do Borussia. Mas hoje, infelizmente, não vimos nenhuma ação de marketing. Tanto da Adidas quanto da Puma com relação à final da Champions League. Beleza, galera? Então, tá aqui. E tentamos achar pra vocês, pode ser, pode ser, que se eu for num shopping, ou alguma coisa, eu finalizo esse vídeo pra vocês. Se não, eu já solto esse vídeo no sábado. Lembrando que hoje é quinta-feira, no feriado. Ou já solto amanhã, não sei. E se eu for num shopping, eu gravo na Santana. Se tiver alguma coisa do Borussia, a gente grava pra vocês. Beleza, galera? Esse foi o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe o like. Vai no meu Instagram, que é RibasTV, que lá tem uns shots momentâneos que sempre acontecem no nosso dia a dia. É RibasTV, mostra o que você quer ver. E hoje, eu fui na loja da Adidas mostrar pra vocês a camisa do Real Madrid e vim na loja da Puma tentar achar artigos do Borussia Dortmund. Beleza? Vambora, sabadão. Vambora pro jogo. E aí, você pode comentar. Quem ganha? Pra mim, é Real Madrid. Pra mim, dois gols de Vinícius Júnior. Vambora, RibasTV.